Fala galera do canal, esse é mais um manual do que tá ruim, eu sou Alan Domingues, o mestre de vocês E eu estou aqui trazendo mais um review deles, dos Valdemar, dos Valdemar, lançamento, deixa eu desligar esse negócio, opa, lançamento da Valdemar aqui pra vocês no canal E antes de começar esse vídeo, como sempre, falando aqui de quem apoia o canal aqui, que eu sou artista da Zoom Corporation Que tem interface e tudo, vê que o som tá da hora, se o som fica ruim não é culpa da Zoom, é culpa minha, porque o Zoom o som é top É eu que sou, às vezes eu tô meio virado e fica errado o som, já falo pra vocês, tá? Então é isso aí, Zoom Corporation E também esse guitarrista ruim aqui é patrocinado pela Seize Guitars, eu sou do time Seize, agora eu sou do time, eu tô nojento demais Abraço Renê, abraço pro Paulo também, lá da Seize, gente fina pra caramba, abraço pra todo mundo da Seize E antes que eu esqueça, tem que falar, não menos importante, que se não fosse a Big Bang Instrumentos Musicais Isso não seria possível, esse canal não estaria acontecendo Que é a Big Bang que cede os instrumentos, ela que compra isso aqui e deixa eu testar Eu não ganhei esse violão, se vocês quiserem saber E já falando que eu não ganho violão, nem ganho dinheiro, já digo pra vocês assim Eu preciso da ajuda de vocês, meu canal está sem monetização e só vou poder reivindicar a monetização em novembro Dia 27 de novembro e até lá eu conto com a contribuição de vocês Tá aqui o Pix, tá ali embaixo os contatos Qualquer quantidade vai me ajudar muito, que eu dependa desse canal pra sobreviver Contribuições acima de 80 reais, você vai fazer parte do WhatsApp do Manual do Guitarista Tá ruim comigo, lá com a galera que já tá lá E se você depositou acima de 80 reais, segue aí embaixo as instruções pra você mandar o seu contato pra entrar no WhatsApp E se você também quer ajudar o canal de outra forma além dessa, você pode ajudar da seguinte forma Já dá um hype nesse vídeo aí pro vídeo bombar e faz o seguinte, meu irmão Segue o canal, ative as notificações e fique por dentro das novidades Bom, galera, olha só, mais um Development, esse aqui é o DCEX1141AM-B É âmbar, é âmbar, é âmbar, cor âmbar, tenho certeza Tampo sólido em espruz, laterais e fundo em Marrogania Esse aqui é o Anápolis Anápolis, meu irmão Anápolis é em Goiás, não é? Eu acho que eu já fui pra lá Eu acho, não tenho certeza, mas isso aí, sério, Anápolis, mano Mas é um violão bonito, assim Eu, assim, meu gosto Meu gosto pessoal, assim Esses detalhes desses frisos aqui não me agradaram Mas é o meu gosto, é meu gosto, tá? É meu gosto Eu usaria um friso, eu não usaria esse friso aqui, assim Achei que tá muito apagado pra cor que Essa cor aqui, esse natural mais âmbar, né? Assim, é meu gosto particular Fora isso, é o violão muito bonito Esse Redstock aqui me traz recordações Aqui, ó Esse detalhe maior pra cá A gente fez um, na época Eu fui na PHX, fiz um PX199 Cara, isso aqui veio até maior do que o da Valdemar Que, rapaz, aquilo me incomodava Dá vontade de passar a CR e cortar Mas os caras arrumaram Ficou tudo certo, né? Mas esse aqui tá bonito Esse aqui não tá que nem o PX199 Ele lembra, mas não tá, não É meio textudinho, mas é bonito A Valdemar aqui, a marca A Valdemar mandando bem Colocando a marca num lugar legal aqui Muito bacana É um instrumento bonito Tá? Tem as partes aqui de nut e rastilho É tudo black É black As tarraxas Umas tarraxinhas As tarraxinhas bonitas É um violão bacana Eu gosto desse tipo de violão Eu tenho a crítica aos chineses Não, às fábricas de lá Porque uns tempos Uma época os caras começaram a enfiar a roldana aqui, ó Nessa parte aqui, ó Aí você vai pôr a mão aqui, né? Claro, né? Pra apoiar a palma da mão, né? Você vai solar aqui embaixo Tem que ter a roldana aqui, claro Pra que que o China vai pôr a roldana aqui, né? Pra que? Não, tem que pôr aqui, né? Então eu sei que isso não é culpa da Valdemar Porque se você pegar aqui na loja Vários instrumentos Quase todos os instrumentos que estão aqui A maioria que vem da China Os caras enfiam a roldana aqui E ainda não existe Uma marca aqui que ainda Eu não posso falar da A6 Porque eu não vi ainda os violões da A6 recente Pra poder avaliar Quero até ver, Renê Mas eu quero ver a marca que pede Pra não pôr a roldana aqui Que se incomoda Que se importa Que a mão não encosta aqui Não encosta aqui, ó Vai solar aqui O negócio Só se for pra coçar a palma da mão, né? Você tá tocando aqui na coçadinha Mas enfim, vamos falar O violão é da hora O violão é bonito É um preço acessível Tá? Então eu não vou ficar aqui Muitas churumelas Tem que Tem que dar Os créditos pra Valdemar É um violão bacana De tampo maciço Isso que eu falei é um detalhe E eu falo aqui Volto a falar Não é só da Valdemar De todas as marcas aí A grande maioria das marcas Não se importam com isso aqui Na época que eu tava na PHX Eu sentava a mandioca Falar pros caras Pode tirar a roldana daqui Próximo contêiner Se vê assim Eu não aprovo não Aí os caras tiravam E colocavam aqui atrás Mas é isso né O violão bonito O equalizador aqui O da Valdemar O EQ4RTX Assim vintage Muito bom Esse aqui é muito bom Diga-se de passagem Tem um som bacana Todos os violões da Valdemar Que eu testei com esse aqui É bacana Aqui na bundinha dele Aqui ó É Tem uma XLR aqui Pra você enfiar o cabinho Na bundinha dele Bem legal Da hora Bacana Vamos falar da especificação Desse violão? Vamos lá Esse é o Valdemar Da Lianapolis Modelo DCEX 1141 Ambar Tampo em sólido Esprusso Lateral e fundo Mahogany É elétrico Equalizador EQ4RTX O corpo dele é folk Ele é cutway Tá certo Cordas de aço Braço em Mahogany Tarrachas Black Deck Escalar High Density Artificial Roseta World Sticker Blinds ABS Techniques Oval Shape Eu não sei o que é isso Cavalete Rosewood Recordamentos Esse aqui vem com Alice 436 Capitação Piezo E acabamento Fosco Cor natural Sous o que vocês vão se liga Se inscreva. Se inscreva.